Eu acho muito sinceramente, tu gostas de evidenciar e queres mostrar que é tipo como se fosses superior a mim. Que eu não acho que sejas de todo, sinceramente. Eu acho que sinceramente o que deves pensar é que é tipo, que eu não tenho conteúdo, mesma coisa que eu penso de ti, sabes? Mas eu acho que podemos, é tentar, não sei, tipo, já, tu tens coisas para me acrescentar, tentar eu ver as coisas que tu tens para me acrescentar, e tu tentares também perceber as coisas que eu tenho para acrescentar. Se todos temos um bocadinho para acrescentar, pá, tenta-nos responder sempre, sim, é verdade, pois é, pois é, dá a tua opinião. Não, mas dá a tua opinião. Mas se eu vou dar a minha opinião, tu vais me contrariar. Mano, não penses assim, dá a tua opinião, a falar é que as pessoas se entendem. Eu sei, mas nós vamos, é pá, cansa-me um bocado, está sempre a discutir. Pois, mas o problema nosso é esse, tu metes-te na zona de conforto, tu metes-te à defesa, e tá, tu és uma pessoa que está aqui, és um espelho. Tu às vezes só me contrarias por me contrair a mim, porque se vier outra pessoa de fora, e isso é verdade, tu aí já concordas com outra pessoa, é tipo, então como é que queres que eu não diga só sim à mãe, porque se eu vou-te dizer alguma coisa, tu, por ser eu, vais-me contrariar. Agora vais pescar pessoas de fora, a gente está a falar, o que se passa se intermite, é pá, mas o que é que a pessoa de fora tem? Não estou a pescar pessoas de fora, só que simplesmente estou a tentar dar exemplos. Pronto, mas fala, não digas sim, não, que o povo de entretanto parece um palhaço olhar para o espelho. Acho que os dois estamos bloqueados, sim, que estamos a ter uma pressão como se estivéssemos obrigatóriamente nos entender, então parece que quanto mais é obrigatório, menos nós queremos, estás bem? O que eu acho é que a gente está aqui numa experiência de hoje, e que não estamos a participar nesta experiência de hoje, estamos os dois de costas voltadas um para o outro, e depois andamos a atacar uns aos outros, porque sim, ninguém está disposto a participar nisto, porque não estamos confortáveis e tudo mais é uma coisa. Sinceramente, isto já é um ciclo vicioso, que eu não sei como é que é de fazer-te. Há conversas, estamos sempre chateados, ninguém consegue conversar um com o outro, não nos sentimos bem à vontade um com o outro, a realidade é essa. A minha opinião acho que temos que ser um bocadinho mais os dois, gostas, gostas, não gostas, não gostas, cada qual é como é, a gente ainda tem que estar a forçar as coisas. Gente, tu acusas várias vezes essa cena do ator, achas que eu estou a ser atriz, muito sinceramente? Não, acho que és muito infantil no aspecto de reagir às coisas. É triste sairmos desta experiência, que nem é uma amizade que levamos. Pai, tens razão, mas aí, acho que tu, ao chegar-se à defensiva e estás em passiva, é que não estás a levar esta experiência. Se você for atacar, também não vamos a lado nenhum. Nós temos um problema de comunicação muito grave, que sinceramente, olha, já começo a achar que é muito difícil de a resolver. Pronto. Não é ser passivo, é simplesmente fazes uma pergunta, pronto, tens a ação, finalmente, aleluia.